Saúde, bem-estar, tecnologia, curiosidades, entrevistas, cultura, serviços. Tudo isso e muito mais você encontra aqui. TV Saúde no Ar Salva Cor, feita na dose certa pra você. Olá, que bom falar com você aqui em nossa TV Saúde no Ar Salva Cor. Nesse canal você vai conferir dicas, comentários, entrevistas, reportagens e tudo mais para aprender a cuidar do seu melhor bem, a sua saúde. Queremos que enquanto você espera para ser atendido, você fique ainda melhor informado. Afinal, como dizem por aí, tempo é dinheiro, mas pode ser também conhecimento. Então quer conhecer a nossa programação? Fique ligado no que vem por aí. Estética, curiosidades. Viu só? Uma programação recheada de novidade para você. Conteúdo, entretenimento e utilidade pública. Mas antes de tudo isso, vamos conhecer um pouco da história e dos serviços aqui da Salva Cor. No coração da cidade, bem no centro do bairro de Nazaré, a Salva Cor, fundada em 1989, começou prestando atendimento em cardiologia. E hoje, atende cerca de 4.100 pacientes por mês nas áreas de cardiologia clínica, nefrologia, nutrição e pneumologia. A Salva Cor nasceu do desejo do cardiologista Agenor Ribeiro, fundador da clínica, de que depois de operados, os pacientes tivessem um acompanhamento diferenciado. Então eu criei a Salva Cor exatamente para poder eles terem um local de atendimento no pré e no pós-operatório. Hoje, a Salva Cor é uma clínica que o serviço principal é cardiologia. Então nós temos todos os exames de cardiologia complementares, menos o exame hospitalar, que seria o cateterismo cardíaco. Então nós não temos isso aí. Mas nós temos a cintilografia, que é a medicina nuclear. Nós temos o eco, o teste ergométrico, o rote, o mapa, o eletro e o eletrocardiograma. Então nós temos todos os exames necessários para fazer um diagnóstico em cardiologia. Aqui na Salva Cor, os pacientes continuam o tratamento em um ambiente seguro e acolhedor. Quem é atendido aqui, acredita e confia no tratamento. Volta e ainda indica um parente ou amigo. Minha filha que veio, que depois ela me trouxe para aqui. E eu não tenho o que dizer de ninguém. Meu médico é muito bom, o doutor Luciano. E os senhores lá também são ótimos. Eu não tenho o que dizer de ninguém. Todo mundo me trata bem, graças a Deus. Salva Cor, boa tarde. Gostaria de marcar uma consulta. Esse desejo de ser uma clínica diferenciada com tratamento humanizado e amigo se concretiza todos os dias em cada atendimento do diagnóstico após a cirurgia. Você sabe que o médico tem um pouco de psicólogo, um pouco de aconselhador. Então, às vezes, o paciente chega desesperado e sai melhor, porque as palavras influenciam muito no que você pode melhorar do ponto de vista da pessoa humana. Sempre renovando sua estrutura e equipamentos, a Salva Cor tem como objetivo melhorar o diagnóstico e o tratamento das doenças do coração. Para Salva Cor, o seu coração é a nossa paixão. É a nossa principal preocupação. Por isso, nossos equipamentos são sempre renovados quando necessário. E os nossos profissionais e os nossos atendentes são sempre qualificados para melhor atendê-los e recebê-los. Venha e recomende a Salva Cor para um amigo, um parente. Aqui, com certeza, todos serão bem recebidos e bem-vindos. Mais que cuidar do seu coração, a Salva Cor é o espaço onde você é atendido como ser humano, respeitado de forma integral. O paciente, você sabe, o paciente não é tratado o coração. O coração é um corpo. Ele não é tratado um coração, ele é tratado o paciente. Então, é nesse tratamento que ele se insere mais na clínica. E ele vem e repete, vem várias vezes. E, às vezes, fica sentado na recepção esperando o médico uma hora. É porque ele sabe que, dali, ele pode ter um aconselhamento, um apoio. E vê a dedicação que o profissional está dando para ele. Então, esse é o diferencial. E, aqui na Salva Cor, realmente, a gente faz questão. A música tem acompanhado a humanidade desde os seus primórdios, trazendo elementos que envolvem e emocionam as pessoas. Nos últimos anos, estudos têm mostrado que a musicalização ajuda na compreensão de conteúdos. A pesquisa é mais uma na lista de experimentos científicos que desvendam alterações fisiológicas induzidas por sentimentos e emoções. Outros estudos já haviam comprovado que a natureza, a arte e a espiritualidade são anti-inflamatórios naturais, o que nos leva a concluir que a música e o bem-estar podem fazer bem ao cérebro. O efeito foi detectado nos participantes que já tinham experiência musical, o que sugere a importância da familiaridade com a música. Você tem medo de cirurgia? O que você pensa sobre cirurgia? Eu acho que a intervenção, a cirurgia, quando necessária, deve ser feita. Você deve fazer o procedimento para que haja uma melhora, para que haja uma cura, para que se resolva um problema. Mas, se não for necessário, eu acho que a intervenção cirúrgica é o último caso. Às vezes que se vai fazer uma cirurgia, você tem um medo, um certo medo, e de realmente dar certo a cirurgia. Então, eu já fiz quatro cirurgias no joelho, duas em cada, e hoje ainda sinto a mesma dor. Então, seria bom não precisar fazer essa cirurgia. Não, não, vou normal. A mão em Deus e vai dar tudo certo. Se precisar, faria dez. Eu tenho um pouco de medo de sair errada. Não sair como desejada. Eu nunca fiz nenhum, entendeu? E, tipo, acho que se eu fizer, você vai fazer o nariz. Só. E quem não tem medo de cirurgia? Afinal, não é um procedimento simples. Mas tudo fica mais fácil com a equipe que confiamos. E aqui na SalvaCorp é assim. Eu tenho certeza que você vai ficar mais confiante depois de ouvir as recomendações do cirurgião Agenor Ribeiro. As principais cirurgias cardíacas que a gente realiza são as cirurgias de revascularização do miocárdio, que é as famosas cirurgias de ponte de safena, e as cirurgias de válvulas cardíacas, de troca de válvula, de válvuloplastia, essas coisas. Também nós fazemos algumas cirurgias de doenças congênitas. Então tem defeitos entre um aurículo e outro, defeito entre o ventrículo e outro, que às vezes a gente precisa fechar aquele defeito. Normalmente esses pacientes não toleram muito tempo, e a cirurgia é feita já na infância. Mas os que têm uma tolerância que o organismo se adapta, eles podem chegar à idade adulta e a gente opera nessa idade. Todos os pacientes que eles são designados para a cirurgia, eles precisam realmente se preparar para a cirurgia. Vamos supor que eles precisam fazer ponte de safena. Às vezes ele chega com dor no peito, ele chega descompensado. E eles precisam tratar da angina. Então a gente tenta compensá-lo, pedir a ele para não fazer certas coisas que podem piorar. Por exemplo, se o paciente é fumante, ele tem que deixar de fumar. Se o paciente está se alimentando ou comendo muito sal, ou então tentando beber alguma bebida alcoólica. Então ele tem que ser prevenido para que ele chegue no hospital mais tranquilo e possa fazer a cirurgia em paz. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, vai parar de válvula, ele também tem que compensar, ele tem que diminuir mais, ele tem que ir com o coração mais livre, sem tantos edemas, porque isso aí também é um agravante na cirurgia. Tira a estubação, tira o túmulo que está na traqueia, tira os drenos, tira o marcapasso temporário que a gente coloca. Então tudo isso aí é em torno de 48 horas. Depois que ele sai da UTI, ele vai para a enfermaria, ele vai para o quarto, ou você vai para o apartamento, e lá ele se recupera mais 5, 6 dias, e quando ele vai para casa. Lá na casa dele, ele tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, alimentação. O paciente tem que ter uma alimentação um pouco mais regrada. Tem que evitar o sal, tem que evitar as gorduras animais, as carnes serem sempre magras. e tem que começar a fazer pequenos exercícios, porque é em casa que ele melhora realmente. Vai fazer exercício, vai tomar os remédios, vai evitar certas coisas, por exemplo, o hábito de fumar ele tem que deixar, e as bebidas alcoólicas. Então as bebidas alcoólicas são, para o indivíduo cardíaco, ela não é boa. Você tem que evitar. Em termos estatísticos, a gente cita, por exemplo, os riscos das cirurgias, que teoricamente são, sem complicações, os riscos são em torno de meio a dois ou três por cento. Agora, tem cirurgias que a gente leva o paciente para a sala com risco muito grande. Há cirurgias, por exemplo, de aneurisma da horta, cirurgias de sexismo, que são agudas da horta. É aquelas cirurgias que o paciente, às vezes, vai com risco grande. Tem cirurgias dessas que podem ter risco de cinquenta por cento. Então, são riscos muito elevados. Há cirurgias, por exemplo, quando você faz uma cirurgia de revascularização do miocártio, ponte de safena. Você não pode dizer que você curou o paciente, porque você não leva a cura, você leva uma melhora, porque a doença coronariana é uma doença obstrutiva, que ela vem com o acúmulo de gordura nas artérias. Aquelas artérias, elas são doentes por natureza. O envelhecimento normal da gente fez com que as artérias começassem a adquirir placas de cálcio, placas de gordura dentro das artérias. Isso vai fechando as artérias. As pontes de safena, quando a gente faz, a gente coloca impedindo que aquela grave lesão que está ocorrendo, de fechamento da artéria, ela tenha um desvio de sangue e receba sangue para diminuir a possibilidade de um infarto iminente. Mas a doença arterioscológica em si, ela continua. Se ele continuar usando todos os medicamentos e a conduta certa que o médico está fazendo, ele tem uma sobrevida muito boa. Ele passa a ter a mesma sobrevida da população em geral. A SalvaCore é uma clínica que está aqui há 25 anos. Nós montamos ela exatamente para dar seguimento aos pacientes que nos procuram para fazer cirurgia e para encaminhá-los e depois acompanhá-los. Essa foi a nossa finalidade. Nós estamos aqui até hoje há 25 anos e esperamos que continuemos sempre trabalhando no sentido de dar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Um estudo realizado por cientistas americanos aponta que um tipo de chocolate pode retardar o aparecimento de rugas e flacidez na pele. O produto que ainda está em estudo promete deixar uma pessoa de 50 anos com pele de 30. Quatro semanas de consumo são suficientes para mostrar os efeitos. Chocolate anti-rugas. Você sabia? Gostou da nossa programação? Então continue ligado. TV Saúde no Mar SalvaCore. A sua dose de informação para uma vida melhor. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da ranceníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A ranceníase tem cura. Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Como está o seu coração? Feliz ou triste? Amando ou amargurado? O importante é que ele esteja saudável. E para saber como está a saúde do seu coração, vá a SalvaCore. Há mais de 25 anos cuidando da saúde dos baianos. Unindo novas tecnologias a um corpo clínico formado pelos mais competentes especialistas das áreas de cardiologia clínica, nefrologia, nutrição e pneumologia. É desta forma que a SalvaCore atende, entre particular e convênios, mais de 4 mil pacientes por mês. Informações e consultas 3324-9999 Rua Joana Angélica, 194 Nazaré. SalvaCore, Centro Cardiológico de Salvador. A clínica do coração. Atividade física é fundamental em todas as etapas da vida. Mas na terceira idade é preciso um pouco mais de cuidado. É o que alerta o médico ortopedista Adriano Fonseca. O Brasil tem cerca de 15 milhões de idosos. Eles representam mais de 7% da população, segundo dados do IBGE. E este é um número que deve quase quadruplicar nos próximos anos. A expectativa é que em 2060 existam cerca de 59 milhões de idosos no país. Por isso, medidas para envelhecer com saúde precisam ser adotadas como a prática de exercícios na terceira idade. Mas quem já passou dos 60 precisa tomar alguns cuidados como explica o ortopedista Adriano Fonseca. Primeiro, para começar a praticar a atividade física é necessário que seja uma avaliação bem feita. É fundamental de que o preparador físico tenha um contato direto com o seu aluno e possa individualizar essa preparação. É fundamental que ele passe também pelo médico para saber quais as restrições se tem doenças ou não e que faça alguns exames antes de iniciar a atividade física. É fundamental para o idoso que ele saiba sua capacidade pulmonar circulatória e sua capacidade física com amplitude de movimento força muscular e sua estruturação. Com isso o teste ergométrico o teste ergospirométrico é fundamental para que antes de começar a praticar atividade física possa o médico junto com o preparador físico trabalhar de forma concomitante para não trazer prejuízo ao idoso. A atividade física na terceira idade pode ajudar a evitar o encolhimento do cérebro e outros sinais associados à demência segundo um estudo realizado pela Universidade de Edimburgo na Escócia. Evitar o sedentarismo também ajuda na prevenção de diversas doenças como a obesidade e problemas cardiovasculares. Quem pratica exercício sabe bem os benefícios que ele traz. Hoje eu me sinto maravilhosa ótima a empregação melhorou as dores das pernas colunas estou me sentindo muito bem isso aqui para mim é uma benção. Cuidados devem ser tomados mas o que é consenso entre os especialistas é que o exercício físico é uma ótima atividade para a vida. Não há o que se discutir a atividade física é um elemento básico para quem quer ter uma vida com mais saúde se você ainda não incluiu a prática da atividade física em sua rotina comece agora vamos saber como conversando com o médico ortopedista Adriano Fonseca Olá Adriano Olá boa tarde Então não há o que se discutir de fato atividade física é básico tem que ter na rotina diária Sim hoje em dia é mandatório na verdade sempre a população tinha mais dificuldade de movimentação então ela já fazia mais atividade física porque tinha mais tinha que andar tinha que andar mais tinha menos conforto de elevador estilha rolante controles remotos e tudo mais então já praticavam atividade física no dia a dia hoje em dia a gente já vê um sedentarismo muito maior A atividade física é algo programado ou simplesmente para sair do sedentarismo alguém precisa começar uma caminhada por exemplo? É interessante que toda atividade física seja programada é também importante que ela seja supervisionada porque a atividade física apesar de ser um fator de grande melhora em todas as funções corpóreas ela também pode prejudicar se ela for mal executada ou mal administrada Em todas as fases da vida a atividade física precisa estar presente ou por exemplo na terceira idade ela é mais indicada? Ela é indicada em todas as fases da vida sendo que nas crianças e na terceira idade com a supervisão melhor porque estão mais vulneráveis a lesões caso mal praticadas sendo que na atividade de vida adulta normalmente a pessoa tem um pouco mais de indisciplina nessa atividade e escolhe por não ser tão supervisionado o que é errado e isso pode trazer consequências sérias para o cidadão Em algum caso a atividade física tem alguma restrição ou seja que tem problema cardíaco por exemplo pacientes diabéticos e que tem outro problema de saúde a indicação de uma atividade física ou nesse caso não é recomendado? Sim a atividade física é conhecida por melhorar os níveis glicêmicos melhorar também baixar o nível de colesterol no sangue melhorar a função cardíaca agora como a gente conversou ela deve ser supervisionada porque não é toda atividade física que vai fazer bem ela tem que ser programada o paciente precisa ser avaliado antes e essa atividade física também coordenada concomitantemente entre o médico que o assiste e o preparador físico que o treina bom primeiramente o paciente deve sempre procurar o médico e ter a recomendação médica fazer uma avaliação clínica completa fazer os exames necessários para essa avaliação de acordo com a sua idade e as suas condições físicas e principalmente individualizar o seu treinamento não deve ser feito um treinamento hoje em dia não se faz mais um treinamento que seja um treinamento em grupo sem especificidade cada paciente deve ter o seu treinamento e a sua demanda individualizada obrigado com essas recomendações agora é só buscar uma atividade física e ter uma vida com mais saúde anote aí e ter uma vida Os pais devem pensar duas vezes antes de permitir que crianças joguem em celulares ou tablets. Pesquisadores americanos descobriram que estes aparelhos podem atrapalhar o desenvolvimento da fala dos pequenos. Sem ter noção dos danos, os pais irresponsáveis muitas vezes usam os aparelhos para manter as crianças quietas. Mas o hábito pode causar efeito negativo no processo de aprendizagem. Cuidar da saúde é também ter tempo para o entretenimento, a descontração e o relaxamento. É o que vamos fazer agora. Cuidar da saúde é também ter tempo para o entretenimento, a descontração e a descontração. Anda sorrindo à doa, à doa. Sorrindo à doa, à doa. Anda sem rumo na rua. Para viver e pra ver não é preciso muito, atenção a lição está em cada gesto. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia... Hoje eu só quero que o dia... O dia só vai abatir se a gente se lidar... Se a gente se prevenir... Toma um cuidado maior... Que assim a gente é o vicião. Só o outro, aquele vicião. Toma um cuidado maior... Toma um cuidado... 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 Tá no mar, tá no ar, tem um brilho nos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero... Gostou da nossa programação? Então continue ligado. TV Saúde no Mar, Salva Cor. A sua dose de informação para uma vida melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho